Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô pegando o pente. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou escovando o pelo. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou vestindo a bermuda. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou pertinho do jardim. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou comendo abacaxi. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Claro, já estou aqui. É... Socorro! 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 Calma aí, esse lobo não é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é no seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo, não há nenhum perigo. Calma aí, esse lobo não é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é no seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo. Calma aí, esse lobo não é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é no seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo E lá vai a dona Inês Quem quiser, veja outra vez